Fala pessoal, beleza? Acompanha aí esse vídeo que a gente vai fazer o primeiro passeio neste primeiro dia aqui no Chile. Ó, como que é a visão aqui, ó. Então vou aqui pra vocês. Ó. Guarda aqui uma bagunça. E é isso aí. É isso aí, ó. Vamos ver se tem café. É sete horas e o café começa às oito. É, e vamos ver se tem alguma coisa lá. E a Clarinha tá aqui, ó. Acordei com ela chorando. Cornetinha. Nossa, a viagem ela tá... Tá bem tensa. Deve estar estranhando tudo aí. Né, filha? Mãe. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Esse é bom. Bem duro. Ah, frio! Caramba, então tem bastante de gordura. O sorvete. Que bom, assim, normal. É isso aí. Pessoal, horrível. O alfajé é muito ruim. Aqui também é um dos mais baratos, né? Mas, ó, vamos ver a barra. Cara, tem gosto de panetone. A barra. Diferente. Olha aí, pessoal. Pedimos uma comida. Uma pizza. Uma pizza. Que deu uma preguiça. A gente não quis sair. E... O Sérgio tá aqui, mano. Vamos abrir pra vocês. Achei leve a caixa. Deixa eu passar a unha aqui. Deixa eu passar a unha aqui. Nossa. É doce. Isso aí foi tipo um brinde. Que legal. Aqui, ó. Pronto. E essa é a pizza. Ah, na horinha. Sem receio nenhuma, mas tá bom. É isso aí. Tá bom. Tchau, tchau.